Danadinhos e danadinhas, sensei chegando aqui pra vocês com aquele jogo que eu gostei, que jogo top, mano, esse jogo que foi um dos top download desse canal, só que antes de mais nada, tira a mão da calça, deixa que like, se inscreva no canal, vem com sensei, eu trouxe esse game aqui em seu relançamento, a versão rework do Hokage 7, por chamar New Hokage 7, e eu trouxe ele aqui quando lançou esse rework, né galera, porque o jogo aqui foi muito bem acessado, galera, gostou, mas eu tenho trago as atualizações lá no sensei DC Games, eu tenho até poucos vídeos lá, tem 10 dias que eu trouxe a atualização, a penúltima atualização do Hokage, que era 0.1-2, e agora temos a atualização no 0.2, é isso mesmo, atualizar dia 21 do 12, com tamanho 620.39 para Android, 609.78 MB para PC, o link vai estar aí nos comentários, o game é um visual novel de escolhas, onde você tem que fazer algumas tarefas para Hokage, e para as outras garotinhas aí, ninjas delícias, eita nois, e esse nópis tá lá, nesta aí também o vídeo que eu falo mais sobre o game, esse aqui é o vídeo mais de atualização, no Xangelog, para vocês não ficarem com aquela chorada, é porque, mano, tem gente que só vai, o código 4, o código 4, o código 4, o código 4, o código 4 está liberado, está sem código 4 nessa versão, tem dois episódios disponíveis, tem várias animações, por exemplo, 3 com o Sonage, 3 com o Hinata, 3 com o Sakura, 3 com o Inna, e aí tem roupa para a Hinata, roupa para a Sakura, roupa para a Inu, A galeria está toda desbloqueada, e corrigiram os bugs do simulador da Sakura, então é isso turminha, se gostou já deixa aquele like, se inscreva no canal, e aquele abraço por trás, fui!